Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje é dia 16 de outubro de 2019, agora são quase 11h30 da manhã, tentei comprar, vocês mais ou menos devem imaginar porque eu não postei o vídeo antes, tentei uma, duas, três vezes, então não vou mais me estressar com a plataforma, por isso que eu gosto de ter uma segunda opção. E o que aconteceu pessoal? Loguei aqui na hora, e no primeiro acesso, plataforma 100% operacional, tudo funcionando sem problemas, sem travar, então bem interessante. Vamos aproveitar essa questão, então aqui que estamos na hora, então aqui a nossa custódia, nós fizemos a compra de uma cota do HGRI11, estou devendo o vídeo, não esqueci, eu vou postar logo, logo, nos próximos dias eu vou tentar gravar no fim de semana, o vídeo sobre o HGRI11, e vamos fazer aquela compra. Vamos fazer mais uma comprinha do HGRI11, vamos aproveitar, né? HGRI11, que é o papel, vamos colocar ele aqui no... Deixa eu ver, eu sempre erro o código, HGRI11, HGRI11, compra 156,12 e venda 156,21, vai ser essa nossa, né? 156,21. A gente clica aqui, né? Só que nós só queremos uma cota. Ah, e aí, eu sempre esqueço, eu uso pouco a plataforma aqui, eu não sei se eu vou acertar a assinatura eletrônica de novo. Sim. Ó, assinatura errada. Assinatura errada, caramba, qual que é a assinatura aqui agora? Deixa eu tentar outra. Sim. Agora foi. Acertei a minha assinatura eletrônica, então o HGRI11 caiu 2,23%. Quantidade executada hoje, né? Vocês vão ver aqui que tem uma quantidade executada 16,21. Em custódia agora... Essa ordem aqui, ela não foi executada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Status sim, ela foi executada. Então agora, nós temos duas cotas do HGRI11. Eu venho aqui lançar uma nova ordem. O ativo é a HGRI11. O pessoal já me cobrou, eu estou devendo o vídeo, mas eu vou fazer. Agora, fim de semana, pessoal. É 156,21. Eu vou atualizar aqui para a gente... A proporção, né? Foram depositados R$500 aqui, se não me engano. Foram depositados R$500, agora a participação vai aumentando. E a Orama está de parabéns, tá bom? Parabéns aí pela... Pela funcionalidade Orama Operante. Mesmo todo mundo travando, eu vim aqui sem problema nenhum na primeira vez, né? Já deu, já abriu, tudo certo. Muito obrigado aí, a Orama, o meu assessor lá, o Dante Francisco, por ter dado essa oportunidade aí. E assim, o canal tem uma ferramenta aí, né? Para trabalhar em dias difíceis. A gente tem opção para comprar sem travar, sem... O FII aumentou um pouquinho a participação dele, mas... Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Um grande abraço a todos. Quem tiver interesse por criptomoedas, trabalha em evolução patrimonial com criptomoedas, se inscreva no canal Bitholder, está na descrição. Amanhã estamos aqui para o Panorama Semanal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.